E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre a importância de mantermos os nossos exames em dia e cuidarmos da nossa saúde, principalmente na prevenção de doenças. E também conheceremos um pouco mais da print, diagnóstico por imagens. O nosso entrevistado da semana será então o médico mastologista Dr. André Marini. Não é isso, doutor? É isso. Eu estarei aqui e convido todos para que estejam conosco. Para uma conversa que eu tenho certeza será excelente. Legenda Adriana Zanotto